Calibrar a árvore da vida sempre foi tradicionalmente um trabalho para paleontólogos, que utilizavam os fósseis para montar filogenias e calcular quando os grupos surgiram. Porém, devido às lacunas que o registro fóssil apresenta, consequências da qualidade do registro fóssil de alguns clados, essa abordagem não é mais adequada para a maioria dos organismos. A maior parte dos ambientes apresentam poucas condições favoráveis à fossilização, e muitos dos organismos não apresentam estruturas também que facilitam esse processo. Além disso, há o fato de que os fósseis não são facilmente encontrados, e que as análises morfológicas destes registros são muitas vezes contraditórias e constantemente revisadas. O uso de relógio molecular permite corrigir os problemas gerados por essas lacunas, e aproximar o que sabemos sobre os seres do passado com a história da Terra. A hipótese do relógio molecular surge na década de 60, com os trabalhos de Linus Pauling e Emile Zuckerkandl, que observaram que as diferenças entre as sequências homólogas de aminoácidos de espécies de mamíferos diferentes eram proporcionais ao tempo que eles divergiram. Mais tarde, os trabalhos de Kimura também propuseram os mesmos mecanismos, baseados na teoria de que a maior parte da variação genética dos organismos vem da deriva genética de alelos mutantes seletivamente neutros. O relógio molecular foi amplamente usado durante a década de 90, devido à grande quantidade de dados moleculares que passaram a ser produzidos nessa época, resultado dos avanços do campo das ômicas. Porém, muitas das análises feitas nesta época botavam em dúvida as observações feitas pelos paleontólogos, já que colocavam o ponto de surgimento de alguns grupos muito anteriormente ao que já era conhecido. Tal desencontro destas áreas de pesquisa levaram ao abandono da técnica por parte dos paleontólogos durante este período. Hoje, as diferenças entre as predições dos relógios moleculares e as estimativas da paleontologia são bem menores do que as das décadas passadas, devido à adoção de diferentes abordagens estatísticas e ao melhor uso dos fósseis na calibração dos relógios. O relógio molecular é uma técnica utilizada para avaliar o acúmulo de substituições em sequências nucleotídicas ou peptídicas e estimar a relação de parentesco entre os organismos pela comparação de diferenças observáveis em trechos homólogos dessas sequências. Suponhamos que observamos um trecho de DNA que, entre duas espécies, se diferem apenas por quatro bases. Sabendo que o ancestral comum viveu há cerca de 10 milhões de anos, podemos calcular a taxa do acúmulo de substituições deste trecho de DNA. A taxa de substituição de cada linhagem é dada pelo número de substituições dividido por duas vezes o tempo. Se fôssemos, então, tentar estimar quando as espécies A e B tiveram um ancestral comum com C, poderíamos utilizar a taxa obtida anteriormente e o número de diferenças observadas entre as três espécies. É importante observarmos, entretanto, que a hipótese da ocorrência de substituições a uma taxa constante é uma aproximação, e que, na verdade, essa taxa pode flutuar muito de gene para gene, de espécie para espécie, etc., o que complica substancialmente a análise. A probabilidade de um fóssil representar a idade exata de um grupo é muito baixa. Por isso, existem modelos diferentes do uso de fósseis com relógio molecular para datar o surgimento de um clado. Existem inúmeras discussões sobre a melhor forma de integrar os fósseis com relógio molecular, e as principais são a calibração por nós, que é o uso da idade do fóssil mais antigo da espécie para calibrar a idade mínima de divergência e usar de parametrização com modelos de probabilidade para calcular a idade máxima de divergência baseado em dados de camadas estratigráficas mais antigas, onde os fósseis não são mais encontrados. A calibração por pontas, que integra a morfologia dos organismos fósseis com a morfologia dos organismos viventes e com dados moleculares dos animais viventes. E a calibração por modelo de nascimento-morte, que utiliza as taxas de especiação, extinção, a taxa de recuperação de fósseis e a proporção de espécies existentes demonstradas. Esse modelo usa apenas a idade geológica dos fósseis. Neste trabalho, Peterson e associados estudam a origem dos bilateros. Os vestígios mais antigos de animais no registro fósseis datam de 580 milhões de anos atrás, e os primeiros fósseis macroscópicos de bilateros datam de 555 milhões de anos. Utilizando o relógio molecular calibrado pelos dados fósseis, duas análises feitas por Peterson e associados chegaram à conclusão de que a origem dos bilateros data de 630 milhões de anos a 600 milhões de anos atrás, e diversificaram nos filos que existem hoje há cerca de 540 milhões de anos. Esses estudos diferem de estudos anteriores de relógio molecular, que colocam a origem dos bilateros anterior a 1 bilhão de anos atrás, porque considerou a taxa de evolução molecular de cada táxiom. A taxa de evolução molecular em vertebrados é cerca de duas vezes menor do que a de linhagens de invertebrados, insetos, bivalves e equinodermos. Isso se deve ao fato de que o tempo de geração de cada uma dessas linhagens é menor. Este segundo trabalho de Wickstrom e associados trata da evolução das angiospermas. Os registros fósseis das primeiras angiospermas datam de 141 milhões de anos atrás, com uma diversificação morfológica de flores, sementes e pólen com registro fósseis de 132 milhões de anos, sugerindo uma rápida diversificação dentro do grupo. Utilizando o relógio molecular calibrado pelo registro fóssil, a idade do grupo coroa de angiospermas foi calculada entre 179 e 158 milhões de anos, sugerindo que a diversificação morfológica não ocorreu tão rápido quanto os trabalhos utilizando registros fósseis indicam. Obrigado. 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 Obrigado.